Eu sou o padre Tiago Geraldo, muitos já me conhecem inclusive pelo programa Bíblia Sagrada, que está na TV Heraldos, inclusive circulando pela internet já há alguns anos. A propósito deste programa, recebi muitas congratulações não só do Brasil, mas também da Europa, da África e até do Japão. Mas um período fiquei sem gravar, mesmo porque estava terminando o doutorado, que graças a Deus concluí, fui ordenado diácono e agora volto como sacerdote. O que me motivou a voltar a gravar programas na internet? Primeiro porque em cada lugar que nós vamos no Brasil dar um curso, celebrar uma missa, atender espiritualmente as pessoas, muitas pessoas vêm nos cumprimentar e dizem que sentem saudades dos programas. Mas o tema vai variando porque atualmente as pessoas me pedem com insistência, padre, o senhor tem que falar mais sobre a situação atual da Santa Igreja. Isso é certo? Isso é errado? Como que é? E eu não posso deixar de atender o pedido de tantos fiéis, de todos os rincões do Brasil que vêm me pedindo. Então é por isso que agora eu volto enquanto sacerdote, já concluído o meu doutorado em teologia, para falar um pouco mais sobre a nossa igreja. E este vai ser o programa que vai se iniciar, conhecendo a nossa igreja. Porque se nós queremos entender como está a igreja atualmente, nós temos que deitar um olhar de fé sobre o passado da igreja, para tentar discernir o presente e sobretudo projetar o futuro com um vislumbre profético, talvez. Peçamos a nosso senhor Jesus Cristo, o fundador da Santa Igreja. Peçamos a nossa senhora, mãe da igreja e mãe de nosso senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Divino Espírito Santo, a alma da igreja, que nos ajudem neste novo passo. É certo que todos vão gostar e não vai faltar oportunidade para colocar os pingos nos is nesta ou naquela matéria da Santa Igreja. Acompanhem, compartilhem, porque nós estamos de volta na TV Arautos. Acompanhem, compartilhem, porque nós estamos de volta na TV Arautos. Acompanhem, compartilhem, porque nós estamos de volta na TV Arautos.